Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! O sofrimento de machoque. Cara, eu não sei se eu tô pronunciando certo, eu sei que é de um Pokémon isso aqui, tá? Tem muitos anos que eu não assisto Pokémon, meu Deus do céu, nem lembro que Pokémon é esse. Tá notando, mas eu esqueci qual é. É lá o canal do Conexão Giraia, bora assistir aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza! Não, mas deixa o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui para vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações e vocês já sabem o esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro! Depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária! Aaaaaaah! Antes de começar, eu só quero avisar que o conteúdo do vídeo é só uma teoria, que foi baseada em informações tanto dos jogos, quanto do anime. Ou seja, não há confirmação nenhuma por parte dos criadores. Mas também ninguém negou. Todo mundo sabe o quanto a marca Pokémon ficou gigantesca, tanto que tá vivo até hoje. Em 96, quando o primeiro jogo foi lançado, por mais otimista que você fosse, ninguém imaginaria que a franquia seria um sucesso absoluto por tanto tempo. Mas claro, sem suas periódicas e inovações, com certeza a marca já estaria morta. A primeira geração contou com 151 Pokémons, cada um com suas características e personalidades. E esse fator foi muito determinante pra que ninguém enjoasse de Pokémon tão rápido. Outro fator importante foi que de 151 Pokémons disponíveis nos anos 90, hoje temos 721, tirando os que ainda estão pra lançar. Ou seja, pelo menos de variedade, ninguém aqui pode reclamar. Mas então, depois de tanta história, tantos Pokémons, tantas evoluções, é claro que zilhões de lendas e teorias seriam criadas. Algumas não fazem o menor sentido, é verdade. Mas tem algumas que você começa a juntar os fatos e parece verdade. E uma delas é a teoria do Machoke, um Pokémon do tipo lutador que tá entre os 151 da primeira geração. É a evolução direta de Machope e pode evoluir pra Machamp depois de um procedimento específico. A teoria afirma que a partir do momento que o Machope evolui pra Machoke, seus sofrimentos, sua angústia e dor incessante começam. Preste bastante atenção nas três formas de sua cadeia evolutiva. Você consegue perceber que a diferença muscular entre o Machope e o Machoke é absurdamente maior do que o Machoke e o Machamp, certo? E o principal motivo dessa diferença seria um erro genético de sua primeira evolução. O que ocorre aqui é que o Machoke não deveria assumir essa forma tão monstruosa rapidamente, mas por uma questão genética, sua musculatura cresce de forma descontrolada e sem parar. Agora, imagina a dor que deve sentir um sujeito que tá num corpo que não tá preparado pra tal desenvolvimento. É basicamente isso. A primeira evidência de que tudo isso pode ser verdade tá na descrição do Machoke na sua Pokédex. Por exemplo, nas versões Red e Blue, é dito que seu corpo é tão poderoso que ele é obrigado a usar esse cinto pra ser capaz de controlar suas ações. Já na Yellow, a descrição é mais direta e diz que o cinto em sua cintura retém a sua energia, porque sem isso, ele simplesmente seria imparável. E na Emerald, diz que o cinto mantém o seu poder esmagador sob controle, porque ele é tão perigoso que ninguém nunca o removeu. Então, com essas informações, a gente consegue tirar algumas conclusões aqui. De um lutador simples e em crescimento que é o Machoke, ele vira um ser imparável que precisa de um cinto pra controlar suas energias, que é o Machoke. Então beleza, só que nada explica ainda a dor incessante, o sofrimento, a angústia que o Machoke sentiria. E é aí que entramos na segunda parte da teoria, que é bastante fácil olhando o seu design. Olhe bem novamente pra cadeia evolutiva do Machoke. Além dessa diferença muscular, mais uma coisa chama a atenção, que são esses riscos vermelhos em seus braços. Acho que todo mundo sempre imaginou que era uma simples característica estética mesmo, criada por quem desenhou o Machoke. Eu confesso que sempre imaginei que fosse uma espécie de tatuagem, né? Por que não? Porém, qual seria o sentido de o Machoke possuir essas marcas e o Machamp, que é sua evolução, não ter nenhuma delas? A teoria afirma que essas marcas aí em seus braços são feridas abertas por conta do seu crescimento muscular imparável. Tipo, pra você entender melhor aqui, tá vendo esses gravitos? Então, agora imagina se os músculos do Léo Stronda resolvem aparecer aqui de uma hora pra outra. Entenderam o conceito, né? Entendi. O que acontece aqui é que, na teoria, o corpo do Machoke não tava preparado pra receber essa quantidade de massa muscular. E sua pele começou a rasgar também sem que tivesse a chance de cicatrizar por conta do seu crescente poder. E a maior prova que essa parte pode ser verdade mesmo tá na Pokédex da versão Crystal, que diz exatamente o seguinte. Esse Pokémon resistente tá sempre na zona de batalha. Seus músculos se tornam cada vez mais grossos depois de cada luta. Ou seja, ainda que seu corpo tenta se regenerar, sua musculatura não deixa e fica esses ferimentos abertos aí, expostos a bactérias e infecções. O que causa dor e mais dor, né? Um terceiro fator que evidencia essa teoria é que o Machoke não pode evoluir por meios normais, já que ele nunca tá confortável e feliz pra conseguir evoluir. Além disso, o Machamp, que é sua evolução, já não apresenta mais nenhuma marca pelos seus braços. Pelo contrário, ele até ganha um par de braços a mais. E talvez era isso que realmente o Machoke necessitaria pra conseguir controlar o seu poder e crescimento muscular. Dito tudo isso, podemos até concluir que sim. O Machoke é um Pokémon que, enquanto tá nessa forma, sofre com dores terríveis pelo seu corpo, a ponto de não conseguir evoluir por meios normais. E necessitar também de um cinto pro bem dos seus oponentes e para o seu próprio bem. Rapaz, essa eu não sabia. O problema desse Pokémon aí. E por favor, se a teoria tem furos ou eu falei muita merda, é só deixar nos comentários, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, se sim, não esqueça do like. Muito obrigado a todos e até a próxima. Gente, esse daí foi o Conexão de Live, foi bem rápido o vídeo, nem senti que foi 5 minutos. 5 minutos são rápidos, mas caraca, passou muito rápido aqui, muito boas informações. Eu lembro desse Pokémon aí, eu lembro do Hitmonlee também, que era aquele aqui do chute, também acho muito maneiro e tal. Esses Pokémons de luta assim, tipo esse e outro que eu falei, caraca, são muito top. Essas informações eu não sabia, até porque na época, quando eu assisti, era bem pequeno. Eu acho que era tava... Eu tinha quantos anos, nem lembro quantos anos que eu tinha, cara, quando eu comecei a assistir Pokémon. Sei que eu acho que eu era criança ainda. Sei lá, cara, pra você ver quanto tempo que tem, mano. Eu não sou velho não, tá? Vai merda. Aham. Cara, eu achava maneiro, mas eu nunca paria pra pesquisar, pesquisar essas paradas. Então isso daí pra mim é novo, não sabia dessa questão aí. Pra mim também, essa parada nos braços dele, assim, esses jazgos também eram ou estética ou tipo como se fosse uma tatuagem, sei lá, enfim. Mas é bizarro, mano. Coitado do Pokémon. É verdade. Gente, é isso, tá? Eu vou deixar o link dele na descrição pra vocês lá deixarem o like pro cara, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like pra poder ajudar o negão, tá bom? Se você não gostou, né? Com paciência, deixa o seu deslike, vai ter que nadar com o tubarão, mas... É, é isso. Faz parte. Quero deixar um agradecimento especial pra todos vocês que são membros do canal e também inscritos lá na Twitch. Muito obrigado por ser me ajudado pra um caramba, vocês não sabem como. Tô me tirando de cada furada aqui em casa pra te contar. Muito obrigado. Agradeço, é claro, vocês também que mesmo não sendo inscritos na Twitch ou membros do canal do YouTube, vocês só de estar me acompanhando também aqui, dando apoio, aparecendo nos vídeos, deixando seu like, comentando. Isso também me ajuda pra caramba. Eu quero deixar um agradecimento pra vocês também, cara. Então, muito obrigado, sou muito grato a vocês. Tamo junto, aguardem mais vídeos, até a próxima. E valeu! Tão olhando o que? Se inscrevam logo aqui. Ou vocês acham que são haters o suficiente para não gostar do negão. Querem me jogar minha faca? Exatamente. Alexandre e Mária. Tchau, tchau.